Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, boa tarde a todos os profissionais que estão aqui comigo para compartilhar uma tarde de conhecimentos, debatendo um tema tão importante que é o processo do ação transplantes. Eu espero que vocês possam tirar suas dúvidas, participem, vamos fazer um momento de bastante interação para que a gente possa estar multiplicando as informações aí na equipe no município de vocês. Então, o que vamos abordar hoje na nossa aula? Vamos ver como que funciona o processo de doação e transplantes, em especial aqui no nosso estado, na Bahia. Saber, tirar dúvidas, esclarecer quem pode ser um doador de órgãos, como fazer para ser um doador, como a atenção básica pode participar desse processo. Talvez você esteja aí se perguntando, como que eu aqui na minha unidade básica de saúde e vou participar desse processo de doação. Quais as principais indicações para o transplante de figa, o transplante hepático? Então, a gente vai poder discutir, é um foco, um alvo da nossa aula de hoje. E quais os critérios para encaminhamento desses pacientes que, porventura, tenham indicação de fazer uma avaliação pré-transplante? Eu vou falar um pouco para vocês de como fazer a referência desses pacientes para os centros de transplantes aqui no estado da Bahia. Para começar, eu queria convidar todos vocês aí, meus colegas, para refletir um pouco. Primeiro, algumas questões. Você é doador de órgãos? Já pensou sobre esse assunto? Já conversou com sua família? Já debateu com seus amigos no seu ambiente de trabalho? Sobre essa possibilidade e o seu desejo de ser um doador ou não? Você doaria um órgão do seu familiar que viesse a falecer? Vocês já pensaram sobre isso? Também já conversou com a família de vocês? Se vocês ou um ente querido tivesse indicação de receber, de tratar uma doença crônica através do transplante, vocês gostariam de conseguir um órgão, de ser beneficiado na fila, de ter essa condição de concorrer a um órgão e ser transplantado? Você sabe quantas vidas cabem em um sim? Quando uma família autoriza uma doação, vocês fazem ideia de quantas pessoas podem ser beneficiadas através dessa doação? Então, essas questões não precisam ser respondidas agora não, tá, pessoal? É só para vocês refletirem mesmo. É um convite à reflexão sobre essa temática. Eu sei que é uma coisa que, infelizmente, a gente não conversa muito, é um assunto que a gente não debate muito em família, mas eu convido vocês a essa reflexão, tá? No ambiente de trabalho, em sua casa, com seus filhos, seus pais, onde vocês se sentirem à vontade para abordar o assunto. Aqui, para iniciar, eu queria só trazer para vocês, tá, de forma bem rápida, que o processo de doação, ele é um processo bem legislado, um processo seguro, tá, um processo bem acompanhado pelos órgãos de controle, e que tudo o que vai ser dito aqui, todas as etapas que são executadas, desde o momento em que se tem uma suspeita, né, de um possível doador, até o acompanhamento dos pacientes lá no pós-transplante, depois que eles recebem o órgão, tudo isso está contemplado na legislação, e ele é seguido rigorosamente, tá, por todos os profissionais que atuam no processo, independente de onde eles atuem, na central de transplantes, nos hospitais doadores, nos seitos transplantadores, tá bem? Mas quais os pontos importantes? A gente não vai ficar aqui discutindo legislação, mas é importante vocês saberem que tudo o que vai ser dito aqui está baseado em alguma lei, em uma resolução, em portarias, tá, e assim que nós vamos estar debatendo hoje na nossa aula. Um ponto importantíssimo que eu preciso destacar para vocês, tá, é que no Brasil, atualmente, para ser doador, tá, não é necessário deixar nada por escrito. Essa lei aqui, ó pessoal, lei 10.211, lá de 2001, revogou aquela necessidade de se colocar em carteira de habilitação, em carteira de identidade, aquele carimbo lá, dizendo sou doador ou não sou doador de órgãos. Então, isso não tem mais valor legal. Hoje, para ser doador, é necessário que a família autorize após o óbito do ente querido dele, tá, por isso a doação é consentida. Antigamente, quando precisava colocar na identidade, ela era presumida. Hoje, ela é consentida. Por isso que eu comecei a aula convidando vocês a uma reflexão e solicitando que vocês debatam, né, em família sobre essa temática. Então, alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, você sabia que o Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo? É, poucas pessoas sabem, mas o nosso Sistema Único de Saúde, ele possibilita que qualquer paciente que tem indicação de ter o tratamento da sua doença através de um transplante, seja ele de rim, de fígado, de córnea, de pele, ele vai ser cruciado pelo SUS. Todo o processo de doação, desde a busca de doadores, né, os exames para diagnóstico de morte cefálica, a entrevista das famílias, a captação dos órgãos, a cirurgia de transplante, tudo isso, né, as medicações imunossupressoras no pós-transplante, tudo isso é custeado pelo SUS. Isso faz o nosso país, né, ter o maior programa público de transplante do mundo. 95% de todos os transplantes no Brasil, eles são financiados pelo Sistema Único de Saúde. É muito importante que vocês saibam disso, porque às vezes a população desconhece essa informação, acha que transplante é um procedimento de difícil acesso, de um procedimento que é caro, que só quem tem dinheiro, ou quem tem um bom convênio privado de saúde, é que vai conseguir. Mas não, pessoal, 95% de todos os transplantes realizados no Brasil são realizados pelo SUS. Inclusive, muitas pessoas que têm convênio privado, eles acabam transplantando pelo SUS, porque os grandes centros transplantadores, os hospitais tidos de excelência, eles optam, inclusive, por transplantar pelo SUS, porque têm um pacote mais atrativo que possibilita uma ampliação desse tratamento. Nós, aqui, o Brasil, somos o segundo país no mundo que mais realiza transplante. Também é um dado que poucas pessoas sabem. Mas transplante não é uma coisa rara de se acontecer. E vocês vão ver como vocês, na atenção básica, são importantíssimos para que esse número aumente cada vez mais. Então, só os Estados Unidos transplantam mais do que o Brasil. A maior fila de espera, tanto no Brasil, como aqui na Bahia, é por um transplante renal. Ou seja, as pessoas que necessitam de um rim, as pessoas que são pacientes que acabam adquirindo a doença renal crônica, com indicação de tratamento através do transplante, elas somam em uma fila e acaba sendo a maior fila de espera em todo o país. E aqui no Brasil também. Aqui na Bahia, desculpe, também. A maior fila hoje é a fila de espera por um rim. E outra coisa que também é muito importante é saber que o mês de setembro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é o mês nacional de incentivo à doação de órgãos. Então, por que o mês de setembro? Nós vamos saber. Então, é importante que você aí, eu peço a vocês que se mobilizem, que mobilizem suas equipes, sua unidade de saúde, os restores aí, que mobilizem sua secretaria municipal, e que a gente possa promover ações do setembro verde, ações de incentivo e difusão da temática doação de órgãos, ações de prevenção a doenças que podem levar o indivíduo a precisar de um transplante, que isso é muito importante. Então, eu peço que vocês, desde já, já se organizem e abram a agenda de setembro de vocês, incluindo um momento para que vocês discutam com a população sobre a importância da doação de órgãos. Isso é muito importante e por isso que nós provocamos essa data e foi de propósito mesmo, foi bem proposital de ser agora em agosto para que vocês tenham tempo de estar se organizando para executar as atividades de setembro verde. E agora, iniciando a nossa aula, eu queria trazer para vocês quais são os tipos de doadores. Hoje, nós temos duas possibilidades de efetivar doadores aqui no Brasil. Os doadores que consideramos falecidos, que são aquelas pessoas que estão mortas e que o óbito pode ser declarado por um profissional médico através dos critérios encefálicos, que é quando o indivíduo tem morte encefálica e aí ele pode doar, essa é a única condição que ele pode doar órgãos e tecidos. Então, coração, pulmão, rim, fígado, só quem tem a morte declarada por critérios encefálicos, ou seja, o encéfalo morre, o cérebro e o tronco cerebral, eles estão mortos, sem resposta, mas o coração ainda pulsa. Por isso, essa pessoa pode doar, além dos tecidos, que são as córneas, que é o tecido aqui na nossa realidade que se capta, válvulas cardíacas, também pode ser doado os órgãos sólidos, coração, pulmão e etc. E uma outra possibilidade, são o que chamamos de doador com coração parado, que são aquelas pessoas que têm o óbito declarado através da parada cardiorrespiratória irreversível. Esses daí, eles são doadores exclusivos de tecidos. No nosso caso, aqui na Bahia, são doadores exclusivos de córneas. As córneas, para quem não lembra, é uma membrana transparente que reveste a parte colorida do nosso olho. Quando ela tem algum problema, de maneira bem grotesca, a gente pode dizer que ela é danificada por alguma questão, em algumas situações, é necessário fazer a troca dessa membrana, da membrana desse tecido, e aí é feito um transplante de córnea. Então, nós temos doadores falecidos, que podem ser doadores com morte cefálica, ou doadores com coração parado. Lembrando que a morte é a mesma. A forma que a medicina tem de diagnosticar a morte é que pode diferir. Uma outra possibilidade é a doação intervivos. E aí nós temos aqueles relacionados. Em vida, você pode ser doador de fígado, parte do fígado, de um rim, parte do pulmão, os doadores de medula, que só em vida é possível doar. Então, esses aí, eles podem ser doadores vivos aparentados, que é quando você tem uma relação consanguínea, né? Irmãos, pais, primos, tios, você pode doar em vida, ou os não relacionados, que são aqueles que não têm uma ligação consanguínea. O compadre, o padrinho, o amigo. Então, essas pessoas, elas podem doar, mas tem um trâmite diferente que precisa ir, além da condição clínica para doação, precisa também de uma autorização judicial. O que pode ser doado? Então, como eu acabei de falar com vocês, quando o indivíduo tem morte encefálica, ele pode fazer a doação de múltiplos órgãos, pulmões, fígado, os rins, pâncreas, intestino, coração, e também de múltiplos tecidos, as córneas, os ossos e a pele. Claro que depende da condição, das comorbidades que esse indivíduo possa apresentar. Tem uma série de avaliações que precisam ser feitas para se definir. Mas, em linhas gerais, esses são os órgãos possíveis de doar. E, com isso, a gente responde lá a nossa pergunta, quantas doações, quantas vidas cabem em um sim? Então, o indivíduo que tem morte encefálica, se ele não for portador de comorbidades, que impeça a doação de alguns órgãos específicos, ele pode chegar a salvar, se ele doar os órgãos e os tecidos, ele pode salvar, gente, até beneficiar até 100 pessoas e salvar cerca de 8 vidas. Então, isso é muito importante. Por que eu falo beneficiar cerca de 100 pessoas? Porque as córneas, os ossos e a pele, eles não são transplantes que salvam a vida, mas eles melhoram de forma significativa a qualidade de vida dessas pessoas que recebem. e o volume é grande de pessoas que podem ser beneficiadas com uma doação pelo fato da pele e dos ossos eles serem fragmentados e aí poder atender a um número maior de solicitações de pessoas que estão nas filas aguardando por uma doação. E como acontece o processo de doação? Então, eu vou falar para vocês aqui de uma maneira bem resumida, mas eu acredito que vocês vão conseguir compreender e eu estou disponível para esclarecer as dúvidas no final da nossa aula. Então, primeiro, lembrando que o processo de doação ele é um processo que inicia com a sociedade quando tem um indivíduo que se converte em um doador e ele também finaliza na sociedade porque esse órgão ele vai ser transplantado em um outro indivíduo que está doente e que tem a possibilidade de ter sua doença tratada através do transplante. Então, a primeira etapa, o ponto inicial é a identificação do potencial doador. Então, é quando eu estou lá no meu hospital, na minha UTI, na emergência e eu tenho um paciente grave que sofreu uma sequela neurológica grave, uma injúria neurológica grave e com isso esse paciente mesmo depois de todo sendo dispensado todo o tratamento toda a atenção da equipe multiprofissional realizado exames esse indivíduo infelizmente acaba apresentando sinais de que o seu encéfalo não está mais funcionando. Então, são sinais clínicos que mostram isso e aí a equipe médica inicia uma avaliação para ver se de fato esse paciente apresenta critérios que é de possibilidade de estar em suspeita de morte cefálica. Uma vez esse indivíduo a equipe médica a equipe multiprofissional os enfermeiros fisioterapeutas que estão acompanhando esse paciente observem que de fato ele preenche os pré-requisitos para que o médico possa suspeitar de que ele está em morte cefálica não é uma decisão da família não é uma decisão do médico o médico que tem um paciente com suspeita de morte cefálica gente ele é obrigado a fazer essa investigação então independente da possibilidade de doação de órgãos é importante que vocês saibam disso o médico ele é obrigado a poder iniciar o protocolo de morte cefálica a fazer os testes para ver se de fato esse paciente está morto ou não então após essa avaliação inicial se o paciente preenche os critérios para iniciar o protocolo de morte cefálica a família ela deve ser acionada deve ser informada da suspeita de morte cefálica e informada também que serão iniciados os testes para se afastar ou confirmar esta suspeita tá então se houver uma impossibilidade da família comparecer às vezes a família está muito distante ela não vai conseguir chegar dentro das próximas 12 ou 24 horas e o paciente começa a apresentar uma instabilidade a equipe médica ela pode iniciar esses exames não precisa obrigatoriamente ter a presença da família mas todos os hospitais tem esse cuidado de buscar essa família então o paciente apresentando os critérios para suspeita de morte cefálica vai ser prescrito uma manutenção adequada um cuidado adequado para esse paciente que é um paciente que está extremamente grave é um neurocrítico grave com a possibilidade de estar morto então é necessário um tratamento específico medicações cuidados específicos para esse paciente então é iniciado o diagnóstico de morte cefálica esse diagnóstico ele compreende de duas avaliações clínicas feitas por médicos diferentes esses médicos eles são especialistas ou devidamente capacitados para realizar o diagnóstico é importante a gente assegurar de que o diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico seguro é um diagnóstico previsto na lei acompanhado pelos órgãos de controle e que o médico ele precisa fazer iniciar esses testes sempre volto a repetir sempre que ele tiver um paciente que apresente suspeita sinais de que possa estar morto então são dois exames clínicos feitos por médicos diferentes e além desses dois exames clínicos é necessário também uma avaliação de um exame gráfico que nós chamamos de exame gráfico que pode ser um eletroencefalograma um duplo transcraniano depende da indicação e da disponibilidade do exame que tenha naquele hospital mas tudo tem que ser feito respeitando os critérios respeitando o que determina o conselho federal de medicina com muita cautela com muita calma e respeitando todos os intervalos necessários aqui na Bahia todos os hospitais que possuem leitos de UTI eles tem profissionais devidamente capacitados e eles estão aptos para realizar o diagnóstico de morte cefálica faltou aqui o assentinho do diagnóstico mas tudo bem então todos os hospitais que tem UTI eles tem profissional vocês podem ficar muito tranquilos quanto a segurança desse protocolo após a conclusão desse diagnóstico depois que o médico fez a primeira avaliação o segundo médico compareceu a unidade realizou a segunda avaliação e aí foi feito o exame gráfico esse exame gráfico ele pode ser feito também entre as avaliações ou ele pode ser o primeiro exame do protocolo não tem problema nenhum depois de tudo realizado se todas essas avaliações forem compatíveis com morte cefálica ou seja comprovar de forma clara e que documente que aquele paciente está morto ou seja que o cérebro o encéfalo desse paciente não apresentou nenhuma resposta quando foi estimulado pelos profissionais durante os testes o médico vai comprovar a morte desse paciente então a partir deste momento o momento em que ele finaliza os três exames e que esses três exames estão compatíveis com morte cefálica o médico que está prestando assistência a esse paciente registra em prontuário o óbito ele declara o óbito desse paciente uma morte diagnosticada através de critérios encefálicos que é o que a gente chama de morte encefálica e que algumas pessoas até conhecem como morte cerebral é a mesma coisa mas o nome científico é morte encefálica após esse momento uma equipe capacitada realiza a entrevista familiar o que é entrevista familiar é o momento em que a família vai ter a opção vai ser dada a família a opção de decidir se ela quer doar ou não os órgãos do seu ente que acabou de falecer se essa família autoriza a doação ela vai assinar um termo específico a central de transplantes vai tomar conhecimento através do próprio hospital não precisa a família fazer contato direto com a central mas se quiser fazer também nós estamos à disposição para receber as famílias e aí todo um processo de distribuição desses órgãos vai ocorrer até o transplante ser efetivado todo esse processo geralmente leva em torno de 24 horas até a captação dos órgãos todo o processo desde o início aqui então assim não é um processo muito demorado mas pode se estender por um tempo maior e pode ser também um tempo menor isso é uma média de tempo isso depende de cada caso de cada paciente de como ele esteja quem são os familiares que podem autorizar a doação por isso que no início eu insisti tanto pedindo que vocês conversem com a sua família porque o desejo de ser doador é de cada um de nós é meu é seu que está aí me ouvindo mas o direito de autorizar é da família a decisão final é a nossa família que toma então quem é que pode assinar o termo autorizando na doação ocorrer então parentes de primeiro até segundo grau na linha reta ou colateral quem são essas pessoas então os parentes de primeiro grau os nossos pais e os nossos filhos são os nossos parentes de primeiro grau eles podem autorizar esses filhos precisam ser maioridade e os parentes de segundo grau que seriam os nossos netos os nossos avós então estes são e os nossos irmãos então estes são os parentes consanguíneos que precisam que podem pela lei assinar o termo autorizando a doação de órgãos ocorrer além desses nós temos os nossos cônjuges a esposa ou o marido e os nossos companheiros para aqueles casais que vivem em união estável os companheiros também podem autorizar a doação é muito importante que haja o consenso familiar ou seja que todos os familiares que foram entrevistados estejam de acordo com a doação para que ela de fato possa ser efetivada lembrando sempre que esse é um momento de união onde a gente está acolhendo essa família e dando para ela a oportunidade de ressignificar a morte daquele parente que está partindo de fazer com que esse parente possa ajudar outras pessoas mesmo após a morte tá pessoal mas outros familiares podem ser entrevistados ah só tem uma prima a familiar pode conversar com a prima pode mas essa prima ela não tem poder legal para assinar tá aí eu preciso que um desses parentes aqui que vocês estão vendo na nossa tela compareça até o hospital para fazer a assinatura do termo e o importante tá muitas vezes vocês aí da atenção básica nos ajudam bastante eu já tive situações que o óbito ocorreu aqui em Salvador ou o óbito ocorreu em Vitória da Conquista em IREC tá em municípios onde não era o município de origem da pessoa que morreu ou seja ele veio transferido de uma outra cidade para esse hospital e acabou falecendo nesse hospital só que quem estava acompanhando era um parente que não podia assinar e aí a gente fez contato com a Secretaria Municipal de onde esse paciente é oriundo onde ele morava e aí o agente comunitário de saúde localizou a residência localizou essa família e esse agente foi assim o ponto fundamental para que a doação ocorresse porque foi esse agente que levou o termo até essa família nós encaminhamos o termo por e-mail e foi esse agente que levou o termo até essa família e possibilitou que essa família assinasse a autorização já tive situações também que o NASF nos ajudou que o hospital do município nos ajudou a UPA então assim vocês são muito importantes nesse processo e tem muitas outras ações que vocês podem estar fazendo tá então agora chegou o nosso ponto principal era esse slide aqui que a gente tem que discutir bastante como eu vocês devem estar se perguntando como eu aqui profissional da atenção básica estou aqui atuando no NASF do meu município na unidade básica de saúde como é que eu posso estar participando na central de regulação municipal então de diversas maneiras gente todo profissional da saúde ele precisa conhecer o processo e ele é muito importante no processo então eu trouxe aqui três pontos muito importantes tá e que eu quero muito que a partir de agora vocês absorvam essa informação e que vocês possam estar possibilitando tá que o seu a sua população de abrangência tenha acesso a esse processo tá eu sei que vocês têm ampla capacidade de fazer isso tá então primeiro quando vocês atuam na prevenção nós só vamos conseguir reduzir a lista de transplante quando eu tiver duas situações quando eu aumentar o número de doadores para que eu possa beneficiar aquelas pessoas que infelizmente já adoeceram e já se encontram nas filas e quando eu reduzir o número de pessoas que entram nesta fila ou seja o trabalho de prevenção que vocês executam é extremamente importante então assim o pessoal que trabalha com hiperdia né então eu preciso buscar medidas de prevenção e controle do meu diabético e do meu hipertenso porque eu sei que essas são as principais causas da doença renal crônica tá eu sei que esse paciente ele pode desenvolver uma cardiopatia que pode se agravar e acabar precisando de um transplante eu tenho o meu paciente lá no CAPES tá então lá no CAPES eu tenho o meu paciente que é alcoólatra e que ele pode acabar desenvolvendo insuficiência renal né uma cirrose por álcool e seja um candidato a transplante hepático gente a cirrose por álcool é a segunda principal indicação de transplante de fígado no Brasil e aqui na Bahia não é diferente então eu lá no meu CAPES eu posso atentar pra isso tá encaminhando meu paciente com tratamento clínico pra fazer exames tá no meu centro de controle de doenças sexualmente transmissíveis eu posso também estar atento a isso tá as hepatites virais hepatite B e C principalmente hepatite C é uma das principais causas de transplante indicação de transplante hepático por isso que a nossa aula vai ter um foco maior na lista de transplante então esse meu paciente ele pode talvez já está fazendo preenchendo critérios para uma avaliação pré-transplante e muitas vezes esse paciente ele acaba morrendo agrava a doença hepática dele e ele morre sem a possibilidade de tratar com transplante então eu lá no meu centro de triagem eu posso sim estar atento a isso eu posso sim estar encaminhando aquele meu paciente que já não responde mais tá a um tratamento convencional e que eu sei que ele é um portador do do dos vírus C por exemplo tá eu tenho aqueles locais que são endêmicos para extosomose esses pacientes eles podem acabar apresentando uma doença hepática grave que cronifica e acaba levando esse paciente a precisar de um transplante infelizmente isso os hepatologistas afirmam com muita tranquilidade os nossos cirróticos tá eu vou falar muito aqui da Bahia porque é o nosso ponto alvo os nossos cirróticos estão morrendo sem a possibilidade de ir para a fila de transplante então por isso que eu quero reforçar muito com vocês aí tá porque atenção básica vocês sabem vocês são a porta de entrada vocês tem como fazer uma busca ativa e identificar esses pacientes que podiam estar na fila e que por alguma questão por alguma falta de informação eles não estão nas filas então vamos atentar para isso então eu tenho ainda no CAPES o meu fumante que pode já estar apresentando uma doença pulmonar grave e precisar de um transplante e aí eu tenho uma série de outros pacientes que podem ter a doença tratada através de um transplante mas que muitas vezes ele acaba não sendo referenciado para os ambulatórios para avaliação para transplante e eu vou deixar aqui para vocês no final da aula como vocês podem fazer a referência desses pacientes então você que está aí que trabalha no CAPES que trabalha em um município que é endêmico para extosomose que trabalha no centro de triagem você que é gestor atentem para isso esses pacientes eles podem estar perdendo a oportunidade de ter um tratamento eficaz para a sua doença e ter a sua vida prolongada ou melhorar a sua qualidade de vida através de um transplante vocês também podem e devem atuar sendo multiplicadores de informação então vamos trabalhar a temática doação de órgãos desmistificar isso dizer para as pessoas que o AVC é a principal causa de morte cefálica e por isso a gente precisa olha de novo a prevenção a gente precisa se tratar a gente precisa prevenir a hipertensão para ou tratar para que a gente evite problemas graves como o acidente vascular cerebral os AVCs porque eles são a principal causa de morte cefálica então esses pacientes sangram de maneira abrupta tem um AVC fatal e acabam tendo um sangramento tão extenso que entram em morte cefálica então é importante que a gente fale para a nossa população para que elas se atentem para isso e que elas previnam porque a gente quer que as pessoas vivam muito e vivam com qualidade tá gente quando a gente fala de doação de órgãos a gente não quer falar de morte muito pelo contrário a gente quer falar de vida então a gente quer que as pessoas não precisem de um transplante e que essas pessoas não se tornem doadores e vocês que estão aí da atenção básica vocês são fundamentais para poder transformar esse cenário que nós temos hoje uma outra opção é fazendo a referência é o que eu acabei de dizer para vocês é vocês atentando para isso então eu sei que tem profissionais médicos aqui na sala eu já vi enfermeiros também é muito importante os agentes mas quando eu falo aqui dos médicos é porque eu sei que os pacientes passam por consulta clínica então é importante que vocês atentem para isso tá vejam os protocolos de cirrose vocês podem estar tirando dúvidas fazendo contato com a central de transplante que nós podemos colocar vocês em contato com profissionais que podem estar esclarecendo dúvidas avaliando o relatório dos pacientes atentem para a necessidade de indicar esse paciente para um especialista para que esse paciente possa fazer uma avaliação pré-transplante então isso é muito importante tá e se você que está aí me ouvindo o médico da sua equipe por acaso por alguma questão não pode estar participando discuta com ele essa possibilidade você que é gestor que trabalha na regulação municipal por favor vamos atentar para essa essa questão esses pacientes eles não podem perder a oportunidade nós queremos ampliar a porta de entrada ampliar o acesso do nosso usuário nossos usuários do SUS em especial porque vocês viram que 95% das pessoas que transplantam são transplantam pelo sistema único de saúde então que essas pessoas possam ter o acesso adequado em tempo hábil e quais são os transplantes que realizamos na Bahia muitas pessoas não sabem que a Bahia realiza transplante de fígado transplante de rim transplante de córnea transplante de coração transplante de medula e transplante de pele então o transplante de fígado que é o o nosso alvo aqui por que Carol por que que está falando tanto do transplante hepático porque hoje na Bahia vocês não vão acreditar eu tenho uma fila com 3 pessoas apenas aguardando por um transplante isso é bom não isso é preocupante por que porque eu tenho absoluta certeza e os profissionais da hepatologia também trazem isso que nós temos inúmeros outros pacientes centenas de outros pacientes que não estão na fila porque eles não foram encaminhados aos ambulatórios para fazer avaliação são os cirróticos que eu acabei de falar para vocês por vírus C por álcool por outras anomalias congênitas por outras questões que acabam levando o paciente a desenvolver uma cirrose hepática e muitas vezes esse paciente tem a opção de tratar através do transplante mas eles não estão sendo referenciados para os ambulatórios então nós realizamos transplantes aqui pelo hospital português São Rafael o hospital Roberto Santos em breve nós temos uma outra unidade credenciando para transplante pediátrico de fígado as avaliações para transplante são feitas pelo SUS o transplante é feito pelo SUS a medicação pós-transplante é feito pelo SUS então assim não precisa desconstruam na cabeça de vocês essa ideia de que transplante é para quem tem dinheiro o transplante é para quem tem convênio privado isso não é verdade além do transplante de fígado nós realizamos aqui na Bahia transplante de rim transplante de córneas transplante de coração o transplante de medula e o transplante de pele o transplante de coração no momento nós estamos reestruturando as equipes mas nós temos credenciadas as equipes do hospital Ananeri hospital Instituto Brandão de Reabilitação em Vitória da Conquista e em fase de credenciamento o hospital da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana que é o hospital Dom Pedro temos diversas equipes para transplante de córnea então você aí do município também chama atenção por transplante de córnea nós realizamos transplante busquem quem são as pactuações para a oftalmologia de alta complexidade do município de vocês liguem para a central se informem não precisa que esses pacientes vá para outro estado transplantar por favor também você que é gestor que tiver acesso faça chegar essa informação também aos ambulatórios especializados as policlínicas para que todos saibam que não precisa ficar encaminhando os pacientes para fora do estado porque a Bahia executa e executa com muita qualidade e com excelentes resultados os transplantes o transplante bom gente é o transplante feito perto de casa é o transplante feito com a família do lado é o transplante feito na nossa região com a nossa cultura porque o acolhimento hospitalar é muito melhor a recuperação desse paciente se dá de uma forma muito melhor então assim nós não temos necessidade mais de ficar migrando para outros estados para transplantar nós podemos fortalecer cada vez mais o nosso programa e com isso transplantar os nossos pacientes aqui aqui está o que eu falei para vocês quando eu preparei a aula nós tínhamos 4 pacientes mas um deles já foi transplantado eu só tenho agora 3 pacientes na fila do fígado ou seja na Bahia hoje nós só temos 3 pessoas aguardando por um transplante de fígado então isso é muito pouco nós precisamos encaminhar os pacientes reforço aqui para os ambulatórios mil um pouco mais de 1.100 pessoas aguardando por um rim e um pouco mais de 660 pessoas aguardando por um transplante de córnea tá então no Brasil nós temos cerca de 33 mil pessoas nas filas dos estados todos aguardando por um transplante e na Bahia esse número chega passa de 1.800 pessoas então é muita gente e esse número ainda pode ser maior aguardando por um transplante só que na lista da Bahia nós temos quase 1.900 pessoas e você que está aí comigo sabe quem é que pode ajudar estas pessoas a sair desta fila da fila de transplante vamos refletir sobre isso quem pode ajudar estas pessoas e aí como que a gente pode fazer para poder estar ajudando estas pessoas que precisam de uma fila trabalhando da forma que nós já vimos aqui multiplicando informação orientando a nossa população a nossa população de referência falando sobre a importância da doação de órgãos construindo os mitos de que doação é uma coisa perigosa porque não é a doação ela só ocorre depois que o óbito é constatado só ocorre se a família autorizar é um processo seguro e bem acompanhado pelos órgãos de controle e agora o transplante hepático então primeiro o que é transplante então transplante é um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade de alta complexidade em que a troca de um órgão que pode ser um coração um fígado um rim mas nosso foco aqui vai ser o fígado então é quando se troca um fígado doente que perdeu a sua função tá a sua função plena por um órgão de um doador tá que está em plena condição de funcionamento então é quando o paciente doente ele vai para o centro cirúrgico uma equipe médica especializada e devidamente autorizada retira o fígado ruim e implanta um fígado de alguém que faleceu e acabou doando tá então quem é que pode precisar de um transplante hepático então são diversas patologias que podem levar o indivíduo a precisar de um transplante de fígado tá por isso é que a gente precisa encaminhar os pacientes para os ambulatórios pré-transplantes tá então os pacientes que são hepatopatas crônicos as hepatopatias causadas pelas as hepatopatias virais que a gente já falou um pouco aqui em estado avançado né que já não responde a tratamentos habituais ou conservador então esses pacientes eles podem sim ser encaminhados para uma avaliação com um especialista em transplante e ver se ele tem indicação claro gente é bom a gente reforçar não é 100% de todo paciente que tem hepatopatia crônica que vai ter a indicação de tratar através do transplante mas cerca de 40% desses pacientes tem essa indicação então faça uma busca ativa você que está nos ambulatórios especializados você encaminhe esses pacientes para os ambulatórios de transplante tá nós temos excelentes profissionais profissionais com excelente formação dispostos para ajudar avaliar esses pacientes e dar um parecer em relação ao transplante então os pacientes que tem as hepatopatias alcoólicas então aqueles nosso paciente que acabou um alcoolista e desenvolveu uma cirrose esse paciente precisa ir para o ambulatório é importante que ele tem que estar em abstinência do álcool ou da outra droga que ele fizer ele precisa ter no mínimo seis meses de abstinência tá as hepatites crônicas autoimunes né então a hepatite autoimune algumas pessoas acabam apresentando sinais de hepatopatia e se identifica que ela é autoimune então essas pessoas também né e outras situações aí a gente tem situações mais graves como insuficiência hepática fulminante esses casos os pacientes preenchem um critério de urgência eles não tem como ficar na fila aguardando como todos os outros por exemplo que são eletivos que entraram por A1 cirrose por álcool por vírus C o paciente que tem insuficiência hepática fulminante é um critério de urgência previsto na lei porque esses pacientes se eles não transplantarem ou se eles não conseguirem sair do quadro com outro tratamento esses pacientes morrem em questão de poucos dias por isso eles tem uma prioridade na fila pacientes que são portadores de tumor né hepático claro que tem toda uma avaliação a ser feita tem um critério específico um protocolo para se avaliar esse tumor o estado o estágio em que se encontra esse tumor mas é uma possibilidade de tratamento inclusive é um tratamento de ponta uma excelente indicação para esses casos pacientes portadores de atresia biliar a gente tem as crianças que acabam apresentando crianças muito pequenas inclusive a síndrome de Budiari e outras outros distúrbios metabólicos a extorsomose hepatosplênica descompensada então aqui que eu falei no início da nossa aula você que tem áreas que são endêmicas que tem rios na sua região nas redondezas onde as pessoas faziam muito uso de banho tá então é importante que vocês atentem para isso tá e se precisar façam contato com a central para buscar maiores informações não tem como ficar discutindo aqui cada critério desse mas nós vamos encaminhar para os especialistas os hepatologistas que vão poder estar avaliando junto com vocês cada caso tá então alguns sintomas eu trouxe aqui né sintomas mais comuns é uma do abdominal principalmente no flanco à direita vômitos que podem ser com sangue dores de cabeça frequente um prurido uma coceira no corpo muitas vezes essa coceira esse prurido ele vai se intensificando bastante a ponto de ficar incontrolável também uma possibilidade de se atentar para uma doença hepática mais grave tonturas frequentes é claro que esses sinais eles vêm associados muitas vezes ele não vem isolado ele vem associado do abdominal com vômitos e tonturas então é necessário se fazer uma avaliação obviamente muitas vezes esse paciente já tem um histórico de algum problema hepática ou outras vezes ele não tem ele acaba descobrindo quando ele já está numa fase mais grave da doença mais avançada uma astenia um cansaço fezes amareladas diarreia então assim é importante que se atente para isso principalmente aqueles casos de pacientes que já tem uma doença hepática prévia então é importante que a gente se atente para isso e aí você pode ter outros problemas a cite a equiterícia e tem outros outros problemas então como fazer para encaminhar o meu paciente Carol eu estou aqui eu você falando eu consegui lembrar de alguns casos que nós acompanhamos aqui na minha unidade como é que eu faço para esse paciente ter acesso a esse ambulatório a essa consulta pré-transplante então o fluxo ele não é um fluxo complexo então primeiro esse paciente vai ter que ser avaliado aí no seu município ou num município mais próximo vai ter que já ter sido avaliado por um médico clínico ou um especialista que pode ser um gastro é mais fácil até ter acesso a um gastro do que um hepato muitas vezes esse paciente vem do médico clínico ou até do infectologista então esse paciente vai ser avaliado a depender da 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 doença dele de base tá e aí esse paciente ele vai ter que ser encaminhado para a consulta de avaliação pré-transplante em nos ambulatórios especializados num transplante hepático então hoje nós temos um ambulatório no Hospital das Clínicas temos um ambulatório no Hospital Roberto Santos também e vocês podem ou marcar essa consulta direto se for diretamente no balcão de marcação do Hospital Roberto Santos ou no Hospital das Clínicas através do Sistema Vida que geralmente a marcação vem por lá ou se é um paciente que já é cadastrado no hospital pode tentar fazer também essa marcação direta com o hospital se ele já possui o cartão mas se tem dificuldade a gente faz contato conosco com a central de transplantes então eu vou deixar o número aqui no final então vocês podem estar ligando na central de transplante de preferência no período da tarde mas eu só funciono de manhã eu só trabalho de manhã não tem problema liga pela manhã fazendo essa ligação nós vamos poder estar viabilizando o encaminhamento desse paciente e prestando todas as informações necessárias de acordo com a peculiaridade do seu município a sua condição a condição do paciente se ele já foi avaliado alguma vez se é a primeira consulta se ele já fez alguns exames necessários tudo isso nós vamos orientar então é importante que vocês façam contato conosco e peçam essa orientação para que esse paciente ele não fique sem esta avaliação marcando essa avaliação o paciente ele deve comparecer no dia e horário agendado com todos os exames que ele possuir então se ele já fez exames já fez endoscopia já fez ultrassom já tem uma biópsia ele vai levar os exames que ele já tem hemograma prova de função hepática então ele vai levar esses exames ele vai ser avaliado a avaliação inicialmente ela muitas vezes acontece de forma multiprofissional em outros locais ela inicialmente vai ser só com o médico hepatologista e depois se tiver indicação de prosseguir com o estudo pré-transplante aí ela vai passar por uma equipe multi consulta com o enfermeiro com o serviço social com o psicólogo com o anestesista com a equipe cirúrgica então tem uma série de profissionais que vai estar acolhendo esse paciente fazendo direcionamento para esses pacientes a realização dos exames pré-transplantes é muito importante então você que é gestor atente para isso o paciente que precisa de uma avaliação pré-transplante ele precisa ter uma prioridade na marcação desses exames porque ele pode evoluir demais com a forma grave da doença e acabar morrendo antes de acessar a fila e nós queremos que todos tenham acesso e que todos tenham oportunidade de transplantar por isso que nós estamos aqui conversando com vocês e trazendo essas informações para você então se você tem um paciente com indicação ah Carol eu tenho aqui no meu município um paciente que já entrou na fila lá em outro estado em São Paulo no Ceará em Pernambuco no Rio Grande do Sul e esse paciente quer retornar aqui para a Bahia ele pode fazer a transferência? Pode também é um caso que você pode estar entrando em contato conosco aqui na central de transplantes e nós vamos orientar como que esse paciente pode iniciar o processo de avaliação para transferência do cadastro dele na fila ou a transferência para que ele faça o acompanhamento pós-transplante que é aqueles casos de pacientes que já transplantaram fora do estado por alguma questão específica ou por falta de conhecimento ou porque ele achou que lá seria mais rápido enfim não importa o critério mas a condição mas se esse paciente transplantou também fora do estado o ideal é que esse paciente retorne para fazer acompanhamento aqui conosco na Bahia aqui ele tem como receber todas as medicações aqui ele tem como realizar as avaliações tratar as intercorrências que possam ocorrer então assim esse paciente ele pode ser transferido de uma forma muito segura outra coisa que é muito importante mas eu já vou deixar aqui na tela esse é o nosso número tá gente aqui é o nosso e-mail central com letra minúscula tudo minúsculo central de transplantes no plural central de transplantes no plural ponto ba de bahia arroba saúde ponto ba ponto gov ponto br tá nós temos aqui também o nosso telefone que é o 0800 284 0444 esse telefone vocês podem ligar inclusive de celular não tem problema nenhum e aqui também eu estou deixando a nossa página na internet o nosso site é o site da CESAB que é o www.saude.ba.gov.br barra transplantes faltou um S aqui é no plural também igual o e-mail tá e aqui você pode estar acompanhando como funcionam as filas como encaminhar os pacientes como ser um doador pegar material informativo e para finalizar eu vou só reforçar também você aí que tem um paciente no seu município que já está na fila de transplante é importante que você se esse paciente depender do transporte do município no momento que ele é convocado para o transplante é importante que vocês deem uma atenção especial e priorizem o deslocamento desse paciente tá ninguém nunca sabe quando vai ter uma doação então você não sabe quando o transplante não é um procedimento eletivo é um procedimento de urgência de emergência a depender do transplante então na hora que ele é convocado pode ser na madrugada na manhã de domingo no feriado na hora que ele é convocado se ele depende de transporte do município por favor valorizem esse chamado e priorizem o deslocamento desse paciente para que ele não perca a oportunidade de transplantar por falta de transporte vocês viram o quanto é difícil conseguir um órgão imagine no momento em que o paciente é contemplado ele não comparecer porque não teve carro para deslocar esse paciente então esse paciente precisa ser priorizado se ele já transplantou e ele tem que vir a salvador ou ir a um outro município para fazer um exame para fazer uma avaliação no pós-transplante também ou até no pré esse paciente precisa ser priorizado essas consultas elas não podem ser remarcadas é importante que esse tratamento não seja interrompido por nenhum dia sequer isso causa prejuízos para o resultado do transplante então eu também deixo aqui esse pedido esse apelo para você principalmente você que é gestor que você compreenda que é um procedimento extremamente específico delicado de alta complexidade e que esses pacientes precisam sim do apoio de todos vocês tá bom então a gente vai finalizando eu peço que vocês não esqueçam de mobilizar o seu município aí a sua unidade para chamar atenção quanto a importância da doação de órgãos é o nosso setembro verde tá o dia D da doação é o dia 27 de setembro este ano cai um dia de sexta-feira podemos fazer um evento bem legal aí no seu município coloquem faixas tá vão na rádio dê entrevista façam sala de espera usem a criatividade de vocês tá e vamos sim fazer um setembro verde bem bonito bem legal tirar as dúvidas da nossa população se precisar de material de apoio entre em contato conosco na central nesse mesmo telefone tá que nós vamos poder estar orientando vocês disponibilizando o que tivermos disponível aqui cartazes folder vídeos para vocês estarem transmitindo também aí para a equipe para a população então é bem importante que vocês façam contato conosco tá e eu quero ver todo mundo aí agitando o setembro verde tá pessoal nosso compromisso depois dessa teleaula então nós temos dois pactos tá que a gente vai precisar cumprir um é todo mundo vai fazer uma mobilização do setembro verde o setembro verde o dia D é o dia 27 de setembro mas vocês podem estar se mobilizando em qualquer data inclusive tem muitos municípios que vão participar do desfile de setembro com com faixas tá então também é uma opção dia 27 Bruna está perguntando qual o dia da doação é o dia 27 Bruna o dia D é o dia 27 de setembro caiu dia de sexta-feira tá mas ah Carol dia 27 eu já tenho uma outra programação ou então eu estou de folga qualquer dia vocês podem estar fazendo vocês podem estar mobilizando a qualquer momento do mês de setembro e se puder fazer o mês todo ótimo 2, 3, 4, 10 dias quanto mais melhor tá você que é ACS aí eu conto muito com vocês né pra vocês difundirem essa informação converse com os seus os pacientes que estão né no seu contato na sua área de abrangência faça uma busca ativa veja se vocês tem pacientes transplantados na sua área veja se esse paciente está tomando as medicações corretamente se eles têm comparecido as consultas médicas de forma regular você que é médico enfermeiro veja se você tem pacientes aí com indicação de transplante para que seja encaminhado para os ambulatórios tá bom uma boa tarde a todos vocês obrigada pela atenção estou à disposição e espero vocês lá nos contatos para que a gente possa né trocar mais informações e tá acompanhando aí o ajudando a resolver o problema de cada paciente de vocês tá nós estamos aqui para levar mais saúde para todos os pacientes aqui da Bahia uma boa tarde onde tá ah tá começou então vamos aqui as questões né tem a primeira questão questões religiosas podem interferir no processo de doação então importante legal sua pergunta nenhuma doação nenhuma religião ela se mostra contrária ao processo de doação de órgãos tá se não houver o esclarecimento adequado ela pode estar interferindo mas é importante que vocês saibam que as religiões elas não pregam contra a doação de órgãos então muitas pessoas perguntam sobre os TJs né o testemunho de Jeová pelo fato de ter uma restrição para receber sangue não é o nosso alvo aqui a gente não vai discutir né isso mas assim não há uma posição contrária da religião em relação a doação de órgãos como de nenhuma outra tá então é importante que vocês saibam e mobilizem também os líderes religiosos busquem os líderes máximos dentro da igreja porque essas pessoas elas têm um esclarecimento maior sobre essa temática então esses líderes também podem estar ajudando a esclarecer os fiéis tá para aqueles que são católicos vocês podem estar vendo a possibilidade de trabalhar também com a igreja católica a doação porque o dia 27 é o dia dos santos São Cosme e São Damião de forma curiosa o dia é esse porque existe uma história lendária de que eles realizaram o primeiro transplante da história então essas pessoas eles eram médicos e dizem que a história conta que eles realizaram o primeiro transplante por isso é o dia 27 tá então para aqueles que são católicos vocês podem também estar trabalhando essa informação com os os fiéis tá mas nenhuma doação é contrária tá bom é outra pergunta eu acho que tinha uma outra depois dos motivos religiosos que sumiu mas aqui tem uma existe algum conflito de interesse entre os atos de salvar a vida de um paciente e o da retirada de órgãos para transplante de forma nenhuma tá o paciente o processo de doação ele só se inicia depois que o óbito do paciente foi confirmado tá então assim ninguém tira órgão de um paciente que está vivo tá gente a doação é pós-morte falando do doador cadáver aqui especificamente que é o alvo da pergunta então não há nenhum conflito o paciente ele vai receber todo o tratamento que for necessário para que ele tenha sua vida salva e se infelizmente mesmo após todo esse tratamento o paciente vir a falecer existe a possibilidade da família decidir por essa doação e a captação dos órgãos ela só ocorre depois que o óbito o óbito está confirmado e que toda uma avaliação prévia foi realizada para excluir as contraindicações condições de contraindicação ah tá ela botou aqui que a outra pergunta foi sobre o limite de idade para realizar o transplante então para ser ser o doador não existe limite mas se avalia casos de idades extremas aqueles com menos de um ou dois anos e aqueles acima de 75 anos mas não há idade limite mas quando você vai se aproximando se aproximando das idades extremas muito idoso ou muito bebê precisa ser avaliado caso a caso para ver se não tem critérios de contraindicação e para ser receptor para receber o órgão que eu acho que foi a sua pergunta depende muito da equipe então as equipes vão avaliar mas hoje a gente tem pacientes cada vez mais idosos com 70 anos 75 anos 80 anos sendo inscritos nas listas de transplantes depende do transplante depende da doença de base depende do custo do benefício que esse procedimento vai trazer para esse paciente aí precisa de fato de uma avaliação tá assim é possível escolher o receptor não tá para a doação intervivos é diferente aí sim a interviva assim minha mãe precisa de um transplante de rim eu vou sou compatível com minha mãe eu vou lá e dou o órgão para minha mãe aí sim mas no caso da doação cadáver daquela pessoa que morreu e a família autorizou a doação dos órgãos não é possível escolher o receptor da mesma forma que não é possível fazer a apresentação dessas pessoas né quem doou a família que doou conhecer as pessoas que receberam tá a lei nos proíbe disso porque a gente não sabe como será a vinculação dessas pessoas tá então assim eu acredito que deve ter alguns psicólogos aqui nos ouvindo e elas vão entender bem isso aí você não sabe primeiro você não sabe se essas pessoas querem se conhecer se há esse desejo e como será a vinculação dessas pessoas após esse encontro então por uma questão de segurança tá nós somos proibidos por lei de fazer essa apresentação e também não é possível o órgão doado ele é doado para o paciente que está na fila seguindo criteriosamente a ordem da fila essa fila é feita através de um sistema do Ministério da Saúde regido pelo DataSUS um sistema extremamente seguro não é humana a seleção ela é eletrônica e é o sistema que faz baseado em critérios específicos a depender de cada órgão conforme está na legislação pacientes fumantes podem ser doador de órgãos sim talvez ele possa não ser doador de pulmão aí vai depender a quanto tempo ele fumava quantos maços qual o tipo de droga que ele fumava se era nicotina se era uma outra cachimbo folhas aí vai depender do que ele fumava para poder ser avaliado mas de via de regra outros órgãos não contraindicam eu tenho doadores eu já tive doadores que fumavam duas carteiras de cigarro por dia e conseguiram ser doadores de fígado de rins de córneas então não há uma contraindicação formal para isso a vida de um paciente aí você já respondi a vida de um paciente alguma condição é muito raro o que é que contraindica o câncer ele pode contraindicar a doação de órgãos alguns tipos de tumores mas a doação de córnea quase nenhum tumor gente indica então um paciente que teve um câncer de mama um câncer de próstata e que acabou por exemplo falecendo teve o óbito por parada cardiorrespiratória irreversível ele pode ser um doador de córneas não tem problema nenhum mas de órgãos já tem uma contraindicação pacientes portadores de HIV portadores do HTLV também é uma contraindicação para ser doador tanto de órgãos como de tecidos os doadores portadores das hepatites virais B e C não contraindica é uma contraindicação relativa mas não é formal eles podem ser estudados para possibilidade de doação mas hipertensão diabetes glaucoma catarata deixa eu ver as coisas que são mais comuns então assim passado de TEP usar óculos que a dúvida das pessoas não contraindica a doação volto a dizer até que se acha um critério de contraindicação qualquer um é um potencial um doador em potencial claro que a gente precisa viver muito não precisa ser jovem para ser doador nós temos doadores com 70 anos com 73 com 75 então a gente quer viver muito viver com qualidade e prevenir as doenças crônicas para que ninguém precise de um transplante eu conto com vocês para que a gente reduz essas filas para que a gente oportunize aqueles pacientes que infelizmente já adoeceram para que tenham suas vidas restauradas através de um transplante e orientem a sua população eu acho que eu respondi todas as perguntas tem alguma? então eu agradeço a todos vocês anotem o telefone da central se não anotou entra lá no google que vocês conseguem encontrar no site da SESAB também muito obrigada pela atenção e aguardo o retorno de todos vocês para que a gente possa estar esclarecendo mais dúvidas e mobilizando para o setembro verde um abraço a todos Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia disponível em qualquer lugar e a qualquer hora é fácil e sem complicação se você é integrante de equipe de saúde da família núcleo de apoio à saúde da família consultório na rua mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais www.telesaude.bar.gov.br